Oi, bom dia! Olha, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou a vacinação obrigatória no Brasil. Eles dizem que não é forçada, que é obrigatória. E nos Estados Unidos, a vacina moderna tá a um passo de ser liberada. E aí, já pegou seu cafezinho? Vamos lá? Hora das notícias do Bom Dia Acontece. Um comitê de cientistas que avaliou a vacina moderna recomendou o uso no território americano. Pois é, a decisão abre caminho aí pro FDA aprovar o segundo imunizante americano. A expectativa é que isso aconteça hoje, sexta-feira, ou no máximo até semana que vem. Os Estados Unidos vão ser o primeiro país do mundo a ter duas vacinas aprovadas e em uso. A moderna, que pode ser guardada em um freezer comum, e a vacina da Pfizer. E por falar em Pfizer, um segundo caso de alergia grave à vacina foi registrado aqui nos Estados Unidos. Foi um homem aí que tomou a vacina ontem e teve inchaço nos olhos, tontura e coceira na garganta. O primeiro caso foi de uma mulher que teve choque anafilático e foi internada. Os dois passam bem. A União Europeia vai iniciar a vacinação com o imunizante da Pfizer depois do Natal, no dia 27 de dezembro. O continente ultrapassou os 500 mil mortos por Covid e voltou a ser o epicentro da pandemia. No Brasil, nove ministros do STF e do Supremo Tribunal Federal votaram a favor da obrigatoriedade da vacina no país. Apenas um ministro foi contra. Com a decisão, União, Estados e Municípios podem aplicar medidas restritivas definidas em lei a quem não quiser se imunizar. Lewandowski também concedeu liminar autorizando estados e municípios a comprarem as vacinas aprovadas no exterior se a Anvisa não expedir aí uma liberação em 72 horas. Pois é. Adivinha quem não gostou da notícia? Bolsonaro. Ele disse que não vai tomar a vacina de jeito nenhum e que já teve Covid e não vai tomar. Ponto final. Sobre a vacina da Pfizer, no Brasil não tem nenhuma previsão de chegada ainda, viu? Tem que esperar. Vamos atualizar os números do Covid? Então, olha só. O Brasil registrou ontem 1.054 mortes. Gente, isso nas últimas 24 horas. O número total de mortes desde o início da pandemia no Brasil é de 184 mil. Nos Estados Unidos, pelo menos 42 mil pessoas morreram só esse mês em dezembro de Covid. Só ontem foram 3.500 mortes. O número total no território americano desde o início da pandemia é de 315 mil. Aqui no estado da Flórida já são 20.307 mortos. Olha, ainda na Flórida, Miami-Dade ampliou o toque de recolher aqui para o Natal e para o Ano Novo. Passou da meia-noite para uma da manhã. Em Portugal, o governo impôs toque de recolher às 11 da noite. Isso na véspera do Ano Novo, para evitar festas e aglomerações na virada do ano. O atual vice-presidente americano, Mike Pence, recebeu agora de manhã a vacina da Pfizer. Isso foi na frente das câmeras, gente. Ele e toda a família. O presidente eleito, Joe Biden, indicou para a Secretaria do Interior uma mulher descendente indígena. A primeira da história do país. Debbie Haaland é conhecida como uma das congressistas mais ativas em propostas legislativas contra o governo de Jair Bolsonaro. Bom, gente, mil motoristas passaram a noite presos em seus carros no Japão por causa de uma intensa nevasca que fechou completamente a rodovia. O congestionamento chegou a 15 quilômetros. Já imaginou? E olha, parte do Nordeste dos Estados Unidos está debaixo também de uma intensa nevasca, atingindo principalmente Pensilvânia, New York e New England. Essa noite caiu entre 15 e 30 centímetros de neve, o suficiente para deixar Nova York completamente branco. O governador declarou estado de emergência em 18 condados. Olha, o governo brasileiro anunciou que a partir de dezembro vai exigir dos viajantes testes de covid negativa para entrar no país. Isso inclui brasileiros e estrangeiros. Acontece.com, gente, tem mais notícias, mais informação, muita curiosidade, vale a pena, dá uma olhadinha. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até segunda-feira, bom final de semana.